Mãe de cima agora? Vou me dar um aqui pra vocês. Esse lindo lugar, esse bambuzal lindo aí atrás de mim, tá vendo aí? Ali que é a ladeira da penitência, onde ele sobe a pedra, pessoal. Aqui não tem como, aqui sobe pra ver. Tá, tô mostrando pra vocês as vegetações, as coisas lindas. Cargaria, horário de almoço. Lá em cima é muito lindo mesmo. Vocês vão amar a vegetação natural. Lá é um corrento, olha só, ele é firmado na rocha. Por isso que ele é recortado, por isso que ele resiste esses anos todos. Tem quantos anos mesmo que ele saiu com ele? Muitos anos. Uma pedra, ó. Uma pedra. Tradição de família, por família passa por aqui. E eu, fazendo o meu papel, mostrar pra vocês. Como é lindo. Aqui em abril, tem muita festa. O mês de abril todo. Todinho é festa. É intransitável aqui o mês de abril. Vamos subir na ladeira. Gosto um pouquinho. Gosto mais novos. Chegando. O mês de abril. O mês de abril. Sala dos moalhas. Oi? Sala dos moalhas. Tem aqui. Pode ver. Preciso de botar máscara, não. E ali embaixo é o quê? O mês de abril. Lá é a cidade de Vitória, Vila Velha. O Marqueville. Pega tudo. Chocolate garoto, Glória, sua velha